O rompimento desta adutora ontem à noite que causou uma série de transtornos para os moradores da Bela Vista, região central de São Paulo. A água invadiu pelo menos cinco ruas, bem ali no coração do Bixiga. Nossos telespectadores fizeram vários vídeos para mostrar como estava a situação por lá. Olha só o tamanho do buraco que se abriu ali no meio da rua. Isso daí é água limpa, pelo menos a água que estava correndo ali. Jesus! Parece uma chuva que caiu ali na região, mas não teve chuva ontem, foi o rompimento da adutora mesmo. Vamos direto para lá, conversar com o repórter André Azeredo, para saber como está a situação agora. A gente vê o pessoal trabalhando ali, né André? Bom dia, mais detalhes agora então. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, São Paulo. Rodrigo, olha aqui, ali está o buraco que foi aberto ontem de noite. Foi uma adutora da Sabesp que rompeu. Agora, o que impressiona aqui é a profundidade do buraco. Está tudo oco ali, Rodrigo. Não sei se você consegue enxergar daí. A gente vê o buraco que abriu no asfalto, rapaz, com a força da água. E eu estava assistindo uns vídeos aqui dos moradores. Isso aí ficou tomado, parecia uma piscina ontem, rapaz. Água descendo pela São Vicente. O buraco é bem na 13 de maio com a São Vicente. Falando nisso, está interrompido o trecho, né? A passagem de carros não está acontecendo, evidentemente, por uma questão de segurança. Aqui na 13 de maio. E deve permanecer assim ainda um bom tempo, já que a equipe de reparo da Sabesp ainda não chegou. Vai chegar agora de manhã para poder efetuar o conserto. A companhia, inclusive, já emitiu uma nota dizendo que vai avaliar os prejuízos causados pela água e para efetuar eventuais ressarcimentos de quem teve algum dano causado pela água e pela lama. Porque a gente vem em cima da calçada, tem muita lama lá para baixo. A gente estava percorrendo as ruas do entorno aí. Tem muita lama espalhada. Foi muita água mesmo, de acordo com os moradores. Esse imóvel, inclusive, entrou água, já me falaram. Esse que está na sua frente aí, que é uma clínica, um consultório odontológico. E o engraçado, Rodrigo, é que se a gente olhar para frente aqui, esses dois carros, atrás de onde está vindo aquele senhor empurrando um carrinho, tem dois carros ali que foram arrastados pela força da água, né? Vamos rapidinho falar com o seu Edson aqui, que é morador aqui da frente. Seu Edson, como é que a hora começou? O senhor conseguiu dormir? Bom dia. Eu dormi, mas assim, começou entre 11 e 11h30. Foi muita água, né? Bastante água. Entrou nas casas, entrou até aqui, entrou lá no consultório médico lá. O senhor está com água em casa? Eu acho que na torneira da rua, acho que não tem não. Tem na caixa. Na caixa tem? Deu algum barulho, alguma coisa assim? Fez um barulho quando explodiu. Você olhou pela janela? Não, estava aqui. Ah, estava na calçada? Estava tudo cheio. Nós estávamos todos aqui, fazendo churrasco aqui. Aí, bum, fez um barulho, estourou. Foi água para tudo. Deu água no churrasco? Deu água no churrasco. Certo, seu Edson. Muito obrigado. Então, está aí, Rodrigo. Situação é essa. Estamos esperando aqui a equipe de reparo da Sabesp. O vazamento foi estancado ainda durante a madrugada. Não está vazando mais. Agora tem que fazer o conserto nesse acesso aqui à região do Bixiga. E o que é isso, André? A Sabesp disse, é aquela tubulação meia boca que a gente tem aqui, que é velha, antiga, que acaba provocando muito vazamento também. Acabou não aguentando a força d'água, foi isso? Olha, agora tem que avaliar. Eu perguntei antes aqui para avaliar o que aconteceu. Foi uma adutora, canalização normal da Sabesp. Vamos perguntar para o pessoal aqui. Vocês já têm ideia do que aconteceu ou não? Oi, com licença. Bom dia. Vocês já têm ideia do que aconteceu? Por que aconteceu o rompimento? Não podemos dar entrevista. Por que aconteceu, não sabemos. Tá. Ainda vamos avaliar. Vamos avaliar, vamos avaliar. Tá certo. Então tá aí, Rodrigo, tá aí a resposta. Vamos avaliar o que aconteceu. Tubulação fica dentro do buraco. Fica dentro, embaixo do asfalto. Aqui tem uma galeria que a gente está vendo os tijolinhos. Dá para ver o cano ali, um cano azul, que passa aqui embaixo, que rompeu e agora teve que ser interrompido o fornecimento nesse trecho aqui. Valeu. Mais um vazamento aí de água. Pelo menos já foi contido esse. Obrigado, André Azeireno, pelas informações. O aguaceiro, na região do Bixiga, no centro da capital paulista, uma adutora da Sabessa se rompeu ontem à noite e durante toda a madrugada ficou jorrando água, água limpa, por várias ruas. Aquela história de tubulação também, que a gente sabe que tem vazamento por aí, muitas vezes não resiste à força da água. Você imagina só o transtorno dos moradores ali da região. Vamos ver. Toda essa água que jorra sem parar é limpa. E ela vem desse enorme buraco que se abriu na rua 13 de maio, no bairro Bela Vista, depois de que uma tubulação da Sabesp estourou. Essas imagens foram feitas pelo nosso telespectador Edson dos Santos. Em minutos, cinco ruas da região ficaram alagadas. A gente se assustou aqui porque se põe em explosão e sai um monte de água. Espalhou para todo lugar. Entrou aqui, entrou em todo lugar. Tinha muita água, muita água. O pessoal pelejando com o rodo já nas casas. Dona Maria deu um jeitinho para evitar que a água entrasse dentro de casa. A gente liga para a Sabesp, liguei para o corpo de bombeiro. O bombeiro falou, esse não é caso nosso, liga para a Sabesp. A força da água é tão grande que ela vai descendo aqui a rua São Vicente, formando como se fosse uma cachoeira e entrando nas outras ruas, que ficam bem próximas. Com elas, elas vão arrastando, olha, pedras e muitas vezes elas vão entrando até nos comércios aqui da região. Nem os carros escaparam. Esses aí foram arrastados pela correnteza. E um motorista, distraído, ficou preso no buraco e precisou de ajuda para conseguir sair. Eu estou com medo que aprofunde esse buraco aí e as pessoas caem. É assustador, olha lá, cara. Olha o buraco ali. Meu Deus do céu. São quase três horas da manhã, nós estamos a quatro quarteirões de onde a tubulação da Sabesp estourou e a água continua jorrando com muita força por aqui. A água não entrou em algumas casas porque há uma diferença, um degrau entre a calçada e o portão. E isso faz com que elas não entrem. Mas olha o que aconteceu com essa oficina mecânica. Provavelmente o proprietário, assim que amanhecer, vai ter uma surpresa bem desagradável. Já Rosemary nem teve que esperar o dia amanhecer para saber o tamanho do prejuízo. Olha o nível da água, está enchendo o carro aqui. E a água potável, né? Olha a quantidade de água que está indo embora. O André Azeredo traz a situação agora de manhã lá no Bixiga. Oi André, bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez, Rodrigo Boccardi. Sabesp já está trabalhando aqui no local. Detalhe, agora o bloqueio na 13 de maio começa lá embaixo, na Manuel Dutra. E vai até a Conselheiro Carrão, viu? Então, o motorista tem que evitar essa região aí para não ter mais transtorno. A gente está vendo a retroescavadeira. Estava retirando algumas rochas aí de dentro. Barro para os técnicos poderem acessar a adutora que está ali embaixo. Você está vendo? Aquela tubulação grande de concreto ali embaixo. Foi que teve o rompimento. Vão ver o que aconteceu para poder fazer o conserto. É um buraco bem profundo. Um pedaço do asfalto já tinha cedido mais ainda anteriormente. E agora a máquina deu uma paradinha para os técnicos avaliarem como é que eles vão acessar ali embaixo. Esse conserto, de acordo com eles, não tem uma previsão para terminar. Vai enquanto durar o serviço. Então, essa região fica totalmente isolada aqui. Repetindo, rua 13 de maio no Bixiga, entre a Manoel Dutra e a Conselheiro Carrão, quem puder evitar. Por sua vez, evidentemente, a São Vicente, que é essa rua que está aqui na frente da gente também, que faz esquina com a 13 de maio, está interditada nessa região. Os motoristas que puderem, pelo menos até o meio-dia, evitar essa região aqui, deve fazê-lo para evitar mais transtornos. É, Rodrigo. Eu conversei agora há pouco com um morador da região também, que passou por mim reclamando, dizendo, isso aqui é recorrente, viu? Não é a primeira vez que acontece o rompimento de adutor aqui e que eles têm problemas também, problemas com a tubulação da Sabesp. É claro, resta saber uma resposta da Sabesp sobre isso, que mais cedo, por meio de notas, já enviou informações, a companhia dizendo que vai fazer uma avaliação depois das casas atingidas pela água e pela lama, para poder avaliar possíveis ressarcimentos. Senhor Rodrigo Bocardi. Tá bom, muito obrigado, viu, André Azeredo, pelas informações aí da região central. Obrigado, um bom dia para você.